Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE e as aulas presenciais nas escolas aqui do Estado, na rede estadual, voltaram a ser suspensas a partir de hoje. Uma decisão da Justiça reiterou que antes da retomada das atividades em sala de aula, é necessária a autorização de técnicos da área sanitária. A Secretaria de Educação, através das coordenadorias regionais, notificou as 2.500 escolas da rede estadual da nova suspensão das aulas presenciais. Cerca de 200 ou 8% do total estavam recebendo alunos, pois muitas não foram autorizadas a voltar devido a decretos municipais. Só está permitida a abertura no chamado regime de plantão para atividades administrativas e a entrega de materiais para as aulas online. Estas continuam normalmente. A Procuradoria-Geral do Estado informou que está analisando a decisão da terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. A Justiça condiciona a volta presencial dos alunos à revisão dos planos de contingência por técnicos da área sanitária e não por diretores, professores ou o próprio comitê local. A ação nasceu de um pedido do Ceper Sindicato e a PGE tinha recorrido da decisão liminar que condicionava a volta às aulas a esta e outras regras. Agora vamos atualizar os números da pandemia aqui no Estado com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul tem mais de 253 mil casos confirmados e 5.903 óbitos. Nas últimas 24 horas foram notificadas 59 mortes e mais de 3 mil novos casos. Cerca de 10 mil pessoas fazem acompanhamento após testarem positivo para o coronavírus, enquanto quase 237 mil já estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 70,8%. E já que estamos falando de saúde, a gente aproveita para fazer uma pergunta. Você sabe qual é a maneira correta de descartar um medicamento que não foi usado? A reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do Estado, explica. Sabe aquele remédio que você usou, tratou alguma doença e agora não utiliza mais? É possível que esse medicamento já tenha passado da validade e ainda está aí na sua casa só ocupando espaço e quem sabe até oferecer o risco para quem tomar por engano, não é mesmo? Pois é, você sabe onde deve jogar essas pílulas, pomadas e líquidos? Se responder o que é no lixo, hum, temos um problema aí. E essa falta de informação acaba proporcionando prejuízos à natureza e até mesmo à sua saúde, sabia? O que era para melhorar, pode até prejudicar uma quantidade maior de pessoas. Quer descobrir como fazer esse descarte correto dos remédios? Então, fica de olho nessas dicas agora. Os medicamentos, eles estão presentes aí na nossa rotina e eles são muito fáceis de adquirir. Até hoje, os antibióticos, eles devem ser vendidos só com retenção da receita, porque a gente usou os antibióticos de forma tão indiscriminada que nós cultivamos e criamos superbactérias que hoje é um problema de saúde pública muito sério. Mas, mesmo assim, a gente continua consumindo analgésicos, antidepressivos, medicamentos para dor, anti-inflamatórios. Esse medicamento, ele tem que ser devolvido ou para postos de saúde ou para farmácias, para que eles sejam incinerados, processados, de maneira com que aqueles ativos fiquem inativos e não entrem de novo no meio ambiente. Hoje, o que acontece? Quando a gente joga medicamentos no vaso sanitário ou nos aterros sanitários, no lixo, eles acabam chegando na água e os tratamentos de água não conseguem eliminar esses ativos e a gente acaba ingerindo. Então, o que que tem num copo de água hoje? Tem analgésico, tem antidepressivo, tem os hormônios femininos que nós produzimos naturalmente e os hormônios sintéticos que as mulheres tomam em forma de pílulas anticoncepcionais ou para tratamentos hormonais. Essa questão do descarte de medicamentos, já tem algumas cidades onde existe a lei de obrigatoriedade que existem esses containers, onde os municípios obrigam a cada drogaria que tem dentro da cidade a conter esse tipo de serviço para atender os clientes. Hora de saber como fica o tempo amanhã. A previsão indica sol na maioria das regiões e temperaturas amenas. Veja no mapa. A quinta-feira segue com o mesmo padrão dos últimos dias, predomínio de tempo seco com sol entre nuvens. Pode garoar apenas na faixa leste e não esquenta muito. As temperaturas continuam variando entre 10 e 25 graus na maioria das regiões, com maior aquecimento na parte oeste do estado. Porto Alegre tem sol entre nuvens e possibilidade de algum chuvisco. As temperaturas ficam entre 12 e 22 graus. Em 3 de maio, no noroeste, mínima de 10 e máxima de 27. E no litoral sul, em Rio Grande, os termômetros variam entre 16 e 19 graus. E agora a gente muda de assunto para falar do presídio estadual de Cachoeira do Sul, que ganhou uma horta. A ideia começou a ser desenvolvida lá na cidade este ano, mas outras unidades prisionais da oitava região já fazem até doações da produção excedente. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Hortaliças viçosas e canteiros bem cuidados. São das hortas dos presídios de Candelária e Sobradinho, cultivadas integralmente por detentos. Com a produção abundante, até doações já estão sendo feitas. A oitava região penitenciária, ela então faz a gestão administrativa de 11 unidades prisionais do Vale do Rio Pardo e Itacoari. E todas elas, então, possuem esse cultivo de hortaliças. De forma geral, então, destina o cultivo para o uso de apenados e de servidores, como forma de complemento à alimentação. E quando a gente consegue, então, ter uma produção que seja superior à necessidade interna, né, ao consumo interno, a gente consegue também fazer doações para a comunidade. Em Cachoeira do Sul, onde o projeto foi implementado no presídio estadual há cerca de dois meses, em parceria com a FUBRA e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os primeiros resultados já começam a aparecer. E a ampliação da horta e envolvimento de mais detentos já estão sendo considerados. Nem sempre a gente tem o perfil de preso adequado para trabalhar na horta. Agora a gente conseguiu esse perfil de preso e eles são bastante dedicados, né, inclusive o mérito dessa horta está bonita, como ela está agora, é do trabalho deles, enfim, trabalho em grupo, né, mas eles são bastante dedicados, sim, e isso ajuda que a gente tenha sucesso. Como está aumentando o tamanho da horta e a gente vai aumentar ela mais do que a gente esperava, a gente está bolando um sistema de compostagem para continuar essa adubação orgânica e manter, né, a ideia de que a horta seja orgânica e desenvolver essa habilidade em outros apenados, inclusive porque dois apenados não vão dar conta se a gente tiver, no momento que a gente tiver uma horta maior. A partir do momento que a gente tiver uma produção numa quantidade maior que supra além das necessidades do presídio, algumas entidades da cidade podem ser beneficiadas com os produtos que daqui saem. Eles vão levar esse conhecimento com eles, essa orientação que as entidades nos trazem, a Secretaria do Meio Ambiente e a FUBRA, é conhecimento que vai ficar para eles, e isso eles podem colocar em prática no momento que eles saírem para a rua e precisarem trabalhar, enfim, vai ficar para a vida deles. No preparo de novos canteiros, a missão do dia é remover uma camada de terra vermelha, fazer uma espécie de caixa que será preenchida com essa terra escura e rica em nutrientes. Esforço que para o Rafael é compensador. Além de reduzir em um dia da pena a cada três trabalhados, a satisfação de ver as hortaliças se desenvolvendo é outra boa recompensa. Eu fico o dia todo quase na horta, não fico preso direto, estou pela remissão também, e tenho prioridade, bastante coisa, a casa oferece, então estou bem feliz na horta. É, é o trabalho que tu gosta. Eu gosto. E sair daqui já com uma profissão também, já, né? Quando vier eu já consigo um serviço na rua, um objetivo. Um pouco mais. É. Se alguém der oportunidade também na rua eu já saio trabalhando. A gente fica muito feliz porque, na verdade, a possibilidade de oferecer esse tipo de atividade dentro da unidade prisional, ela contempla, sim, muitas questões. Além da gente poder estar proporcionando a produção de alimento, seja para consumo interno ou seja para consumo externo, extra-muros da unidade prisional, a gente ainda, de certa forma, está proporcionando uma atividade laboral para aquelas pessoas que estão ali, que na maioria do seu tempo, se não tivessem esses inúmeros projetos, estariam, na maior parte do seu tempo, ociosos dentro da unidade prisional. Depois do intervalo, tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre e a expectativa para o anúncio dos concorrentes do Festival de Cinema Negro, que vai ser transmitido aqui pela TVE. A gente já volta. O Redação TVA está de volta trazendo as notícias da cultura com o eslogan Distanciamento Social Sempre Existiu, começa amanhã, a segunda edição do Festival Conexões Literárias, que segue até domingo, vai discutir territorialidades, literatura e impactos da pandemia. O evento acontece pelas redes sociais e segue firme na ideia de provocar reflexões sobre o acesso à comunicação, cultura e lazer e o papel da literatura diante desse cenário. Os endereços estão aparecendo aí na tela para você. Confira agora outras informações e novidades culturais com a Pathy Salvadore. É a primeira vez que eu fico triste. Nas quartas-feiras de novembro, o projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da URIGS promove a exibição de espetáculos produzidos por alunos do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes. A transmissão é feita pelas redes sociais da instituição. A primeira peça, Aterrada, estreou hoje, meio-dia e trinta, se utilizando de fragmentos da obra de George Brunt, Grounded. Ao engravidar, uma piloto se vê forçada a abandonar o céu por uma casa no subúrbio. Ao retornar, tudo pode estar fora de lugar. Mas eu consigo ouvir ele dizer que ele sente a minha falta. O Fantaspoa, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, foi apontado pela norte-americana Movie Maker Magazine em sua relação anual como um dos mais relevantes festivais de cinemas do gênero do mundo. A publicação é uma das maiores referências na indústria cinematográfica e listou o evento como o mais importante festival de cinema fantástico da América Latina. O único representante sul-americano da lista da Movie Maker, o Fantaspoa foi o primeiro grande evento fílmico do continente a ser realizado de forma inteiramente virtual e gratuita. A 17ª edição do Fantaspoa será realizada novamente de forma virtual no primeiro semestre de 2021. As inscrições para as obras participarem do festival estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2021. O Longa Legalidade, do gaúcho Zé Cabrito, abre essa noite a 11ª edição da Mostra Brazilian Film Series em Chicago, nos Estados Unidos. Esse ano, o festival acontece no formato online para o público americano. No Brasil, o filme está disponível em diversas plataformas de streaming. O enredo se desenrola em 1961, quando o governador Leonel Brizola lidera o movimento da legalidade, mobilizando a população na resistência pela posse do presidente João Goulart, em meio a um iminente golpe militar. Luiz Antônio. Cecília. Tu estava no Piratini hoje mais cedo, não estava? Trabalho para o Washington Post, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. E os vencedores do festival de curtas Art Movie, voltado a estudantes de todo o estado, serão divulgados nesta quinta-feira, 5 de novembro, 7h30 da noite, em live com os Fagundes. O evento concede prêmios de mil a quatro mil reais para os melhores vídeos criados com dispositivos móveis. Anteriormente aberto apenas a estudante de Porto Alegre, esse ano o evento tornou-se estadual e recebeu produções de alunos do ensino fundamental, médio e superior. Foram 56 vídeos inscritos na categoria universitária, 64 na categoria juvenil e 50 na categoria infantil. Dentre as oito temáticas propostas, resiliência, empatia e saúde foram as escolhidas por maior parte das produções. E a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre segue com uma programação virtual bem eclética. Quem traz as informações para a gente é o nosso colega, apresentador do Estação Cultura, Domício Grilo. Olá, salve, salve! Começamos nossas dicas da programação da Feira do Livro de Porto Alegre com um evento que acontece daqui a pouco, às sete e meia da noite. É o Bate-Papo Uma Realidade Violenta, com Patrícia Mello, autora de Mulheres Empilhadas, seu primeiro romance de temática e protagonismo femininos. A mediação será da professora Carol Becker e da escritora Rochelle Bagatini. Já amanhã, às nove da manhã, começa a quarta edição do Seminário Estadual O Conhecimento Transforma a Literatura como Espelho. Promovido pelo curso de Letras da UERGS, o evento terá dois dias de encontros. Nesta quinta-feira, participam figuras como Marô Barbieri, Jefferson Tenório e Cláudia Tages, discutindo diversos temas, obras e autores. A programação do seminário se estende até às oito horas da noite. Para fechar as nossas dicas de hoje, amanhã, às seis da tarde, tem o encontro Vendem-se Poetas e Artistas em Geral, no qual o jornalista e escritor Rafael Guimarães e o escritor Reginaldo Pujol Filho vão conversar sobre o papel da cultura e da valorização dos profissionais do setor, tendo como ponto de partida a novela Vamos Comprar um Poeta, do escritor português Afonso Cruz. Lembrando que toda a programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre está disponível online, gratuitamente e sem a necessidade de inscrição prévia. É só acessar o site feiradolivropoa.com.br ou o canal do evento no YouTube, assistir e participar. E agora a gente abre espaço para falar da Sétima Arte, a primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação divulga as obras escolhidas para participar da sua amostra competitiva nesta quinta, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TVE. E quem nos traz mais detalhes é o diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, Diego Grosman. Diego, esse festival é uma novidade aí na nossa programação cultural, vai marcar o mês de novembro da Consciência Negra, mas que tipo de filme pode concorrer, se enquadra aí nos critérios de cinema negro? Boa noite. Oi, boa noite, Dalva. Prazer falar contigo. Então, o primeiro Festival Cinema Negro em Ação, ele busca promover a equiparidade, a igualdade entre pessoas, entre pessoas negras e pessoas brancas no mercado cinematográfico, no mercado audiovisual. Então, o que a gente está procurando são produções que envolvam, então, pessoas negras, a gente procura realizadores. Então, uma dúvida que surgiu, assim, pode ter pessoas brancas envolvidas nas produções, atores brancos? Sim, pode. Mas a gente vai pontuar de forma maior, né, as produções que tiverem, então, os realizadores negros, né, diretores, roteiristas, produtores. Não basta a temática do filme ser negritude, né, a gente procura realmente, então, que os realizadores tenham esse espaço. Essa que é a nossa grande preocupação nesse festival. Diego, os negros ainda têm pouco espaço nesse mercado cinematográfico? Você tem alguns dados aí que surpreendem nesse sentido, né? É verdade, sim. Tem pouco espaço, sem dúvida nenhuma, né. É bastante triste esse pouco espaço que existe, então, para as pessoas negras. Tem um dado bem estavencedor. A curadora do nosso projeto, que é a Camila de Moraes, ela é a única mulher negra que dirigiu um filme longa-metragem em circuito comercial no Brasil nos últimos 35 anos, pelo menos. Então, esse é um dado que realmente faz com que a gente pense, né, o quão importante é um festival como esse, que busca, então, trazer visibilidade para essas produções. Então, esse é o primeiro festival a gente tem a intenção de seguir com esse projeto, né, por mais tempo. E esse já passa a ser, no mercado audiovisual, a política afirmativa de maior importância até hoje, né, segundo o Instituto Estadual de Cinema. Essa é a política afirmativa mais importante que está acontecendo no cinema gaúcho nos últimos tempos, pelo menos. Maior evento afirmativo do setor audiovisual gaúcho. Olha aí, na sua primeira edição e já fazendo história, né, Diego? E a Camila, inclusive, foi quem sugeriu a criação desse projeto, ela, que está levando a produção recente para um festival internacional, conseguindo bastante visibilidade, inclusive, lá fora. É, exatamente, né. A Camila de Moraes, ela é idealizadora desse projeto e curadora. Então, ela, junto com o Instituto Estadual de Cinema, né, o diretor, o Zeca Brito, os dois, então, idealizaram esse festival e eles procuraram a Casa de Cultura Marquintana para ser a realizadora do evento. E nós, sem dúvida nenhuma, né, a gente aceitou com muita honra, né, está totalmente dentro das políticas da casa, políticas de inclusão, políticas da diversidade. E a Camila, ela, essa cineasta que eu te falei, né, esse filme pelo qual ela ganhou esses prêmios é o Caso do Homem Errado. Ela recentemente ganhou um prêmio em Los Angeles. Ela entrou naquela seleta lista de indicados ao Oscar, de filmes brasileiros indicados ao Oscar também. Então, o Caso do Homem Errado é um filme que todo mundo precisa ver. E a gente tem muita alegria de ter a Camila, então, participando dessa equipe, né, e ser a curadora desse projeto. Hoje, ela deveria estar aqui falando, né, mas ela tem outro compromisso, infelizmente, ela não pode estar. Mas amanhã, às 11 horas, ela vai estar ao vivo nesse evento de anúncios dos selecionados, então, do festival. Que vai ser transmitido, então, ao vivo aqui pela TVE, os concorrentes selecionados. E foram muitas inscrições? Surpreendeu? E a qualidade do material que chegou também? Olha, Dalvo, eu não vou dizer que surpreendeu, né? A gente tinha uma expectativa grande, né? A gente sabe que tem bastante produção. Elas faltam em visibilidade, mas a gente sabe que tem bastante produção, então, a gente teve, foram mais de 300 inscritos. O que nos deixou muito contentes, né? Foi um número bem expressivo. E qualidade, sim, muita coisa boa. Então, amanhã sai essa lista de selecionados, estão aguardados. E esses filmes, então, participarão do festival, que começa a partir do dia 20 de novembro, que vai ser todo transmitido pela TVE. São mais de 20 horas de programação. Então, isso é uma coisa inédita na televisão, também, aqui do Rio Grande do Sul. A gente ter todo esse tempo de programação para um festival com essa temática. E, sim, muita coisa boa que o pessoal vai poder acompanhar aí, depois, nessa programação que vai de 20 até 27 de novembro. Depois vai ter a premiação. Quais são as principais categorias? Como é que vai terminar essa festa do cinema negro no mês de novembro, tão importante para a comunidade negra, né? É, a cerimônia de premiação, ela acontece no dia 27, sexta-feira. Nós temos quatro categorias do festival, que são longa-metragem, curta-metragem, videoclipe e videoarte. E a gente ainda vai ter um prêmio extra, que a gente fechou uma parceria com o Instituto Donetsy para a melhor roteirista negra. Ela vai ganhar um ano de mentoria nesse instituto, que é um instituto superimportante, né? Que traz capacitação para as mulheres. E, além de tudo, a gente tem também uma parceria com o festival de Cartagena, Cartagena das Índias, que é o festival mais antigo das Américas, no qual a gente ganhou, então, duas residências, no qual, melhor curta e melhor longa-metragem, os diretores vão poder ir até Cartagena, participar uma semana, com hospedagem incluída, cursos nesse festival, que realmente é o principal prêmio que a gente tem no festival. Legal, Diego. Parabéns e sucesso com esse evento, né? Essa novidade, primeira edição do Festival de Cinema Negro. E obrigada por, mais uma vez, nos atender aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Regina, eu que agradeço sempre a parceria da TVE. Muito obrigado e boa noite. E o violonista Daniel Wolff está lançando o álbum Beethoven for Guitar, com arranjos inéditos de obras de Beethoven para violão, celebrando aí os 250 anos de nascimento do compositor alemão. Este é o décimo primeiro disco do Daniel e já pode ser conferido em todas as plataformas digitais. A gente encerra o programa de hoje ouvindo o Pura Elise, com o Daniel Wolff. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pre-Nem. O Redação TVE volta amanhã, às seis e meia da tarde. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.